Dariane, independente do tamanho da posição de qualquer investidor, já pode assinar este pedido, só para a gente ter essa clareza justamente de qual que é o objetivo e quem pode assinar e até quando, claro. A gente tem a Assembleia que vai acontecer no começo de fevereiro, tem até o dia da Assembleia para assinar o pedido público de procuração ou não. Está tudo disponível no site, mas a gente aproveita este canal aqui de comunicação para tirar as dúvidas. Perfeito, Gabriel. É tanta informação que eu até caí, né? É muitas coisas para a gente esclarecer, mas o pedido de procuração a gente faz. Tem que ter as ações, ali até o dia 31 de janeiro, tem que estar posicionado na ação. A ação não pode estar em BTC, ou seja, aluguel, não pode estar alugado. Tem que ser titular da ação e tem que estar na carteira do investidor sem nenhum derivativo, nenhuma movimentação similar em cima da ação. Deixar isso bem frisado para vocês. Mas se tiver alugado, se vocês estiverem remunerando de alguma forma essas ações, é só pedir para o assessor ou entrar em contato com a custodia antes onde vocês estão operando e pedir para interromper esse período de remuneração. E depois da Assembleia que acontece no dia 7 de fevereiro, vocês podem retornar a utilizar ações de vocês para remunerar via o veículo que vocês estão utilizando, ok? Mas para a Assembleia não pode estar nessas condições. E a gente já pode fazer o pedido de procuração. Não tem limite, você pode ter ali suas 100 ações, você pode entrar com a gente para votar. E vale lembrar, pessoal, que o pedido de procuração, ele é uma forma de a gente representar vocês, né? Na Assembleia, o voto de vocês. Mas você pode, ali na hora de estar assinando essa procuração, você pode optar sim, não, né? O seu voto no que está ali dentro dessa procuração. No que a gente está pedindo na Assembleia, essa instituição do Conselho, indicação dos nomes para o Conselho, que foi publicado, que já está ali disponível. Se for voto múltiplo, vai estar especificado como que a ECHE está pedindo. E se de alguma coisa, se tiver alguma questão dentro da procuração, na hora que vocês lerem, que vocês não concordem, é só entrar em contato com a gente, que a gente debate com vocês. O jurídico explica tudo, explica o case para vocês, né? Mas a intenção é fazer com que todo mundo participe. Eu sei que não é muito comum isso no mercado, a ECHE vem ali ensinando como é que faz, deveria, em todo caso de Assembleia, em toda participação acionária, o minoritário participar, mas não é uma prática do mercado brasileiro. Então, dizer aqui, publicamente, é uma forma de ensinar, né? Dizer que todo e qualquer investidor que detenha o papel é acionista e tem que participar dessa busca por mudança, né, Gabriel? Então, é importante. Venham participar. É um processo que a gente está aqui para ajudar, se não entender, porque tem toda uma tratativa de entrega de documentos. Como eu falei no início, a gente está automatizando, a gente está investindo, né, em programação, automatização, para facilitar o máximo possível, porque a gente sabe que, facilitando qualquer tipo de processo, a gente consegue motivar, né, as pessoas a participarem também, os investidores a participarem. Tá, perfeito. Lembrando para os investidores, a Assembleia vai acontecer no começo de fevereiro, basta buscar no site de relações com investidores da companhia, há um comunicado, há uma convocação já publicada. Para você que gostaria de participar, basta se inscrever. Para você que gostaria de ser representado pela ECHE, não sei se tem pedidos de procuração de outros investidores, creio que não, só o da ECHE, você pode assinar a procuração, buscar pelos sites. E eu gostaria de saber quais os pontos defendidos nessa procuração de vocês. Há a destituição do Conselho, a votação por novos conselheiros da companhia, e também a OPA, a oferta pública de aquisição, também está neste pedido, vocês buscam também, talvez, discuti-la nessa Assembleia Geral extraordinária. O que que efetivamente está nesta procuração, em termos defendidos pela ECHE Capital, por favor? Para essa Assembleia, Gabriel, o ponto principal da atuação da ECHE é o pedido de desinstituição do Conselho, e indicação dos novos nomes. A partir disso, a ECHE continua com o andamento dos cases, que também está aberto no nosso site, toda a documentação, os detalhes da tese, por que que trigo após um pio, por que que gera uma OPA, entre outras questões que a gente busca lá dentro também. São várias questões, porque o que a ECHE busca é uma organização societária, uma organização para geração de cumprimentos de requisitos da governança corporativa da companhia, e que assim ela comece a gerar resultados melhores. Então, dentro disso, tem diversas atuações, que a empresa já foi notificada, que a gente vem pedindo, com o nosso direito de acionista. Mas vai ser feito uma coisa de cada vez, a primeira questão mais importante neste momento, agora, de fato, é fazer a composição do Conselho, de acordo com as pessoas que estão sendo indicadas, por nós e por outros acionistas. Obviamente, cada um tem o direito de indicar ali os seus nomes, vai acontecer a votação, e a partir disso, após isso, é apresentado os projetos de melhoria para a companhia, o que gera valor de todas as formas, não só no preço da ação, mas também o foco da ECHE principal é a geração de resultado, ou seja, deixar de forma perpétua a geração de valor para a companhia. Então, essa é a expectativa que a gente tem para essa Assembleia inicialmente, a gente tem que focar nesse ponto principal, que é o conselho da companhia atual. Perfeito, Ariane, muito obrigado. Há mil outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas o nosso tempo está escasso por aqui, eu gostaria de agradecer imensamente a participação, e também essa abertura conosco aqui da BMC News, e com todos os investidores que estão nos acompanhando.